Copa Regional Categoria Sub-17 O coreano Issa Kang cobrando falta com perfeição 1 a 0 Jorotin Gol de Issa Perna direita no canto E a festa de Issa No canto sem defesa Para o goleiro Brandon O segundo gol arrancado pela esquerda de Dudu Chutando cruzado Aumentando para a Jorotin 2 a 0 De novo o gol de Dudu Perna esquerda E o Santos vai diminuir com o Anderson Ele limpa o goleiro E toca de perna direita Anderson 1 para o Santos 2 para a Jorotin De novo para você Para limpar a jogada e tocar para o gol Depois da cobrança de escanteio A chegada de Igor Escorando para a Jorotin Escorando para o fundo da rede Gol de Zagueiro Jorotin 3 a 1 para a equipe do Santos Presença coreana Presença coreana novamente no quarto gol da Jorotin Tem ele Issa Kang Mostrando que é artilheiro Marcando seu segundo gol Issa Kang De cabeça Subiu bonito Final no campo da UEL Jorotin Jorotin Classificado 4 Santos Eliminado 1 Jorotin 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 Jorotin